Olá queridos amigos, neste capítulo são narradas as consequências da invasão babilônica e o estado em que a cidade e seus habitantes ficaram. Um aparente abandono de Deus, de seu povo, tem como consequência uma grande destruição, que inclui os diferentes imóveis da cidade e o tabernáculo de Deus. No versículo 2 o profeta diz, O Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e seus príncipes. Esse é um exemplo claro do pensamento dos moradores de Jerusalém por causa de sua destruição. No decorrer dos versículos, nos versículos 1 ao 5, se faz alusão a Deus se afastando de seu povo, tornando-se inimigo e retirando sua destra de proteção diante do inimigo. Nos versículos 6 ao 10, notamos como os sistemas de culto e político foram afetados pela destruição. Primeiramente, os lugares de culto, como o tabernáculo, o altar e o santuário. Em seguida, outra parte afetada foram os tempos de culto, como as festas solenes e os sábados. Por último, o pessoal do culto foi afetado, o sacerdote. Tudo isso se referia à parte espiritual dos habitantes de Jerusalém. Na esfera política, a destruição se relacionava ao rei e aos palácios. Toda a destruição acima mencionada, junto com as portas, os muros e seus baluartes, nos mostram a fraqueza do ser humano, longe do Deus Criador. No versículo 11, o profeta diz, Com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Esse versículo mostra uma imagem completa da terrível desolação que eles estavam enfrentando. A lei não tinha mais nenhuma função. Além disso, é acrescentada a falta de visão dos profetas. No versículo 17, o profeta diz, O Senhor fez o que tinha em vista. Nessa parte do capítulo, parece que Deus estabeleceu um destino para cada pessoa, o que o seu futuro já estava determinado, mas claro, não é assim. Ele alude claramente a Deuteronômio capítulo 28, e nesse capítulo, Deus tinha advertido o seu povo sobre as consequências de não seguir o seu caminho. Consequências de pecados que são vistos claramente na história que estamos agora estudando. A cada dia, a cada momento, a cada instante, tomamos decisões. Decisões que trazem consequências boas ou más. Lembre-se de que em cada uma dessas decisões, Deus quer ser o seu guia para chegar a um porto seguro. Assim, segure na mão de Deus e caminhe firme. Amém.